Pela segunda vez no ano, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia. E a gente sabe, né, Roberto, que a Selic serve como referência para todos os juros que são cobrados no país. Mas quem tem mais detalhes sobre essa decisão do Banco Central é a repórter Gabriela Noronha, que está lá na frente do Banco Central, aqui em Brasília. Boa noite, Gabi. Quais as informações? Boa noite, Ana, Roberto e uma boa noite a todos que nos acompanham. Olha, isso mesmo, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, reduziu pela segunda vez seguida a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Com isso, a Selic passa de 13,25% para 12,75% ao ano. E olha, esse é o menor nível desde junho de 2022, quando a taxa estava no mesmo patamar. Segundo o Banco Central, a decisão hoje levou em conta a evolução do cenário econômico brasileiro. A Selic é definida aqui nas reuniões do COPOM e influencia todas as taxas de juros praticadas no país. Ela que define, por exemplo, quanto o consumidor vai pagar por um empréstimo, ou ainda o valor que o investidor vai receber por algum título que adquiriu. Com juros mais altos, fica mais caro tomar crédito, e não só para os consumidores, como também para as empresas e para o próprio governo. Isso desestimula o consumo e ajuda a controlar os preços e a inflação. Agora, quando o Banco Central decide reduzir a Selic, como foi o caso de hoje, as taxas de juros dos empréstimos e financiamentos tendem a diminuir, tornando o crédito mais barato e acessível. Com juros mais baixos, as pessoas são incentivadas a tomar empréstimos para comprar, por exemplo, carros imóveis, ou mesmo para financiar outras despesas, como viagens e até eletrodomésticos. E, Ana, a projeção dos analistas do mercado financeiro é de que essa taxa Selic deve continuar recuando nos próximos meses, terminando 2023 em 11,75% ao ano. E o colegiado aqui do Banco Central, Copom, ainda deve se reunir duas vezes este ano. Ana, Roberto, volto com vocês no estúdio. Muito bom, Gabriela. E como você explicou, a redução da taxa de juros aquece realmente a economia. Muito obrigado pelas informações. Obrigado.